Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Alguns pontos da reforma trabalhista brasileira. A tuberculose é uma das doenças infectocontagiosas que mais afeta a população. O projeto regulariza o transporte alternativo na capital paraense. Os cuidados com os transportes clandestinos. A automedicação representa uma das principais causas de internações. Balneários de Outeiro oferece um passeio para quem quiser descanso. E na entrevista de hoje vamos falar sobre clima e temperatura. Hoje é sexta-feira, 14 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando sobre a reforma trabalhista sancionada pela Presidência da República e aprovada no começo da semana pelo Senado. A reforma traz diversas modificações nas relações de trabalho e estabelece a negociação entre empregador e empregado acima da legislação. Você sabe o que é a reforma trabalhista? Eu não sei nem de explicar direito, mas eu tenho mais ou menos uma ideia, como seja, mas eu não sei de explicar. Eu ouvi falar, mas ainda não sei direito. Nunca ouvi falar, não ouvi mesmo. Não sei nem o que está se passando. E olha que eu assisto jornal todo dia. Vi falar bem pouco e confesso que eu não tenho como opinar ainda. A reforma sancionada nesta quinta-feira traz profundas mudanças nas relações de trabalho. Mudou muita coisa. Mudou, por exemplo, férias, mudou a questão das negociações coletivas, mudou o trabalho da grávida, jornada de trabalho, o intervalo entre a jornada. Modificaram-se, por exemplo, com a criação da demissão de comum acordo. Então, somando essas modificações, mais ou menos umas 100 modificações ocorreram na CLT. Algumas das principais alterações foram em relação às férias. Antigamente, você poderia fazer o seguinte com as férias. Vamos conversar com o patrão. O patrão definia como as férias iriam ocorrer. Poderia ser dividido em duas vezes. Sendo que um dos períodos teria que ser pelo menos de 10 dias. E aí você ganha um terço sobre o seu salário, que é o chamado abono de férias. Hoje, com a modificação, podem haver até três períodos de férias diferentes. Então, nesses três períodos, um dos períodos tem que ser pelo menos de 15 dias. Então, você pode dispor de três vezes ao ano. A reforma também trouxe alterações às mulheres grávidas. Na legislação anterior, a grávida não poderia realizar nenhum tipo de trabalho insalubre. Até porque se faz mal para a mãe, faz mal para a criança, teoricamente. Com isso, com a reforma trabalhista, é possível agora que a grávida trabalhe em um ambiente insalubre. A não ser que tenha algum atestado da empresa que informe que aquele trabalho de caráter insalubre pode trazer riscos à vida, à saúde do bebê. Uma outra questão em relação à grávida é, se você é demitida hoje, por exemplo, e descobre que estava grávida já há dois meses para trás, você podia, a qualquer momento, chegar para a empresa. Está aqui o atestado, está aqui a outra ação que comprova que eu estava grávida dentro do contrato de trabalho e aqui eu quero a estabilidade. Então, ela voltaria para a empresa e gozaria do período de estabilidade. Com essa modificação, ela tem até 30 dias. A jornada de trabalho também mudou. A jornada de trabalho era 8 horas diárias, sendo 44 horas semanais e 220 horas mensais. Com a reforma trabalhista, isso aí modificou-se, permanece as 44 horas semanais, entretanto, por dia você pode fazer até 12 horas, com um período de descanso de 36 horas. É o que nós chamamos de 12 por 36, que muitos profissionais fazem, principalmente os profissionais da saúde. Agora, a negociação entre empregado e patrão é superior à lei. Esse principal tema da reforma, ela flexibilizou muita coisa. Por exemplo, flexibilizou as negociações coletivas. Então, hoje, tudo tem que ser conversado. O sindicato da categoria patronal e o sindicato dos trabalhadores têm que conversar. E eles podem flexibilizar algumas coisas. Antigamente, a convenção coletiva, o acordo coletivo, não poderia fazer nada que fosse menos benéfico que a lei. Teria que ser sempre para maior. Com essas novas negociações, não. O objetivo dessa lei foi justamente proteger o emprego, não causar mais desemprego. Então, hoje, se a empresa estiver em crise, as categorias estiverem em crise, elas poderão negociar e reduzir direitos abaixo, inclusive, da lei. Como, por exemplo, a questão de salários, planos de cargos e salários, jornada de trabalho, intervalo entre a jornada. E uma série de direitos agora podem ser flexibilizados, conversados entre as partes acordadas, mesmo que não sejam mais benéficos ao trabalhador. Para o advogado, as mudanças beneficiam mais o empregador do que o trabalhador. Eu entendo que isso não veio beneficiar o trabalhador. Porque, por exemplo, enfraqueceu os sindicatos. Os sindicatos dos empregados, eles têm uma cota para sobreviver e isso foi retirado. Que agora não é mais obrigatório, aquela contribuição anual, que isso ajuda a manter o sindicato, a fortalecer o sindicato. Um outro ponto que eu vejo como negativo é que, hoje, para fazer a homologação, antigamente, a partir de um ano, obrigatoriamente, teria que ser homologada a rescisão do trabalhador no sindicato. Hoje, não é preciso mais isso. Hoje, você coloca o trabalhador dentro da empresa, faz a rescisão dele na frente dos advogados da empresa, dos patrões, de toda a equipe da empresa, e o trabalhador fica sozinho nesse momento. Então, eu acho que isso foi algo muito complicado. Até porque o trabalhador não fez direito, como nós, profissionais da área de direito. Então, ele não é obrigado, ele não conhece a lei. Ainda mais uma reforma que vem alterar mais de 100 itens. A tuberculose é uma das doenças infectocontagiosas que mais afeta a população. Também é uma das doenças que mais tem registro de morte no Brasil. Com os altos índices da doença, a cidade de Santarém, no oeste paraense, está entre os municípios prioritários no combate à doença. Segundo a Secretaria de Saúde do Pará, a cidade de Santarém, no oeste do estado, é um dos municípios prioritários no combate à doença, devido ao aumento no registro de pessoas diagnosticadas com tuberculose. Nos últimos cinco anos, foram registrados 695 casos notificados à CESPA. Somente nos seis primeiros meses deste ano, 51 casos da doença já foram registrados no município. A maioria dos casos é de pessoas que moram em bairros periféricos. A tuberculose é uma doença provocada por uma bactéria e a transmissão pode ocorrer de uma pessoa para outra pelo ar, por meio de partículas eliminadas na respiração, espirro e tosse. Os sintomas iniciais são febre baixa, cansaço, mal-estar, fraqueza, tosse, dor no corpo e falta de apetite. O diagnóstico é feito com raio-x e exames de escarro. As unidades básicas de saúde oferecem o tratamento e os medicamentos de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. E vamos falar de transporte. Já está aprovado o projeto que regulariza o transporte alternativo na capital paraense. O projeto altera a lei orgânica municipal que trata, entre outros, do planejamento, gerenciamento, regulação, controle e fiscalização do sistema de transporte e do tráfego urbano, que são atividades de competência municipal. Em São Brás, no município de Belém, funciona um terminal de embarque e desembarque de passageiros que utilizam as vans como transporte para o bairro dos Jurunas e também para o Vero Peso. O senhor sempre pega vans, seu Paulo? Pego. Por quê? É, eu tenho que chegar mais rápido no serviço. Maxi, você costuma pegar vans? Sim. Por quê? Porque eu acho melhor. Você costuma pegar vans, André? Agora eu tenho aqui todo dia. Vou chegar aqui rápido, né? Vou amar aqui rapidinho. É bem mais rápido. É. Camila costuma pegar vans com alguma frequência. Para ela, o transporte facilita. Porque ela vai em lugares que o ônibus não vai. O ônibus geralmente tem as suas paradas, né? E ela para onde a gente pede. Ela ajuda bastante até porque ela não demora. O ônibus demora muito. A gente faz sinal e eles não param. Essa questão, a vans não. A vans, se eu quiser, eu cheguei aqui em São Brásio em 20 minutos. Se eu pegasse o ônibus lá de Olunas para cá, era meia hora, 40 minutos. Sebastião é vice-presidente da Federação de Transportes Alternativos do Pará, FETransportes, que faz a organização das vans. Nós, já há de algum tempo, com o advento da federação, da criação da federação, nós nos conscientizamos que nós teríamos que nos organizar. E isto é um fator preponderante entre a categoria. Agora, como disse o presidente, é preciso que se regulamente para que a gente avance nesse processo. O que diz hoje é que empresas privadas, somente empresas privadas, podem receber concessões, permissões ou autorizações do poder público. Nesse caso, da Prefeitura de Belém, do órgão da CEMOB. E no novo projeto, nessa emenda, diz que as cooperativas de transporte, complementar, vão poder operar no nosso município de Belém, com a permissão de 10 anos, podendo ser prorrogada por mais 10 anos. De acordo com o Valdir, a mudança traz melhorias para passageiros e profissionais da área. A existência da dignidade para a categoria, coisa que nunca teve. Hoje, nós somos discriminados, como perueiros, como vândalos, como os bandidos do pedaço, pela maioria da população, carros sucateados. A gente vê que regulamentar e organizar, que muita coisa vai mudar com o processo de regulamentação. E só a legalização traz essa dignidade e a segurança jurídica, para que todos nós possamos investir, tanto em capacitação técnica, como na melhoria na qualidade dos nossos veículos. Dados da FETransporte apontam que hoje, 1.200 vans circulam em toda Belém e geram cerca de 5 mil empregos diretos. Por dia, 250 mil pessoas utilizam as vans aqui em Belém como transporte público. A informalidade, de um modo geral, se a gente for verificar nas feiras, o serviço informal é discriminado, o camelô é discriminado e as pessoas não se atentam, que ali são pais de família, são pessoas que dão jeito, de uma certa forma, de sobreviver daquilo ali para tirar o seu sustento. Então, a partir do momento que está numa empresa, aí está com a situação formalizada, aí já passa a ter a dignidade. Então, a maioria da população, não são todos os populares, mas discrimina devido à informalidade. E continuando a falar sobre transporte e trânsito, um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal mostrou que 42 veículos de carga com excesso de peso foram autuados em pouco mais de um ano nas duas rodovias que cortam o Acre. A quantidade de peso excedente, segundo o estudo, chegou a quase 200 toneladas. Os dados dizem respeito às BR-317, usada na ligação com os países da Bolívia e Peru, e a 364, esta a única via terrestre de acesso do estado do Acre ao restante do país. As autuações foram contabilizadas do dia 5 de abril do ano passado, data da criação da superintendência no Acre, até a semana passada. As cargas com peso e excesso, conforme a polícia, causam danos à trafegabilidade, danos ao asfalto e aumentam os riscos de acidentes nas vias. Quem vai viajar de barco nesse mês de julho é bom atentar para não pegar transportes clandestinos. Se o passageiro se sentir lesado ou detectar irregularidades, deve denunciar junto à Agência de Regulação e Controle do Pará, que está realizando a Operação Verão 2017. Quem regula os serviços de transporte hidroviário e rodoviário no Pará é a Arcon. E durante esse mês de julho, em que aumenta o fluxo de passageiros, aumenta também a fiscalização. Eu estou aqui com o Karim Zaidan, que é diretor de fiscalização da Arcon, e que vai nos falar um pouco sobre essa operação que foi montada para o mês de julho. Em relação à segurança nos barcos, nas embarcações, nos portos, quais são os principais itens que são fiscalizados durante essa época do ano? Bem, de imediato, a gente faz um planejamento de maneira que a Arcon esteja presente em todos os portos de embarque e desembarque de passageiros, homologados e autorizados para esse serviço. E justamente de posse dos horários de embarque e desembarque, é que nossos agentes verificam a questão de pontualidade, a empresa tem que cumprir aquele horário pré-determinado e autorizado pela agência, a questão de higiene no interior da embarcação, a questão da gratuidade também é fiscalizada, a questão também da segurança, ou seja, superlotação e itens de segurança. Em relação à operação, a gente sabe que a gente já está chegando, se aproximando do fim da primeira quinzena de julho, já foram quase 15 dias de operação. Dentro desse período, quais foram as irregularidades mais comuns encontradas pela Arcon? Olha, no último final de semana, a gente teve algumas irregularidades pontuais, bem pontuais. As empresas, de um modo geral, elas estão cumprindo o que a legislação determina, ou seja, cumprimento de horário. É importante frisar, inclusive, que durante o mês de julho, as empresas têm a oportunidade de apresentar à Arcon uma escala de viagens extras, caso necessário para atender justamente essa demanda. E todas as empresas apresentaram essa escala de viagens extras. Não estamos tendo, assim, muitos problemas com relação a atrasos, até porque, às vezes, quando ocorre um atraso pontual, justamente pela demora no embarque, por essa demanda, a gente também dá, quando há uma tolerância para a empresa, durante o mês de julho apenas, e detectamos um problema, que foi uma superlotação numa embarcação. Ela não foi permitida que a embarcação seguisse viagem, ela teve que limitar o número de passageiros permitido, e caso ocorra da Arcon receber a denúncia de que uma embarcação está com superlotação, imediatamente a Arcon informa a capitania dos portos, que vai abordar a embarcação durante o trajeto e apreendê-la se for necessário. E a gente sabe que aqui no Pará é muito comum a atuação de transportes e embarcações clandestinas, né? Como que o passageiro pode identificar que aquela embarcação não é regular, e qual é a importância do passageiro pegar somente as embarcações que são regularizadas? Olha, é de suma importância, a Arcon recomenda inicialmente que o passageiro sempre procure terminais de embarque de passageiros homologados para esse fim. Temos na região metropolitana alguns, tá? E também é que identifique na embarcação o selo, o símbolo da Arcon. E todo passageiro tem direito a perguntar ao gerente, comandante daquela embarcação, se aquela embarcação é regulada pela Arcon. A importância disso para o passageiro é fundamental. E caso aquele passageiro encontre irregularidades, como que ele pode denunciar? Nós temos vários canais de denúncias. A gente trabalha com denúncias presenciais. Temos o posto da Arcon da Ouvidoria no Terminal Hidroviário de Belém, na própria sede da Arcon. Temos também, através do e-mail, ouvidoria.arcon.pa.gov.br. Temos através do nosso 0800 da Ouvidoria, 0800-091-1717. E agora, nesse verão, nós temos o WhatsApp da agência, que de imediato o passageiro pode enviar fotos, enviar denúncias pelo WhatsApp, que nós iremos apurar imediatamente. O número do WhatsApp é 98887-6148. É muito importante que a sociedade envie denúncias, os passageiros enviem denúncias, porque é apenas através dessas denúncias que a Arcon pode apurar e combater o transporte clandestino de passageiro, garantindo um serviço com muita segurança e qualidade para o passageiro. E o que acontece com essa empresa que for, pega, cometendo um ato irregular? Ela é notificada? O que pode acontecer com ela? Olha, de imediato, a agência, os nossos agentes, eles notificam a empresa que não está autorizada a realizar aquele serviço. Essa notificação é para que a empresa procure a Arcon em 30 dias para buscar essa regularização. Caso a empresa persista cometendo aquela irregularidade, transportando passageiros de maneira irregular, comunicamos imediatamente ao Ministério Público a capitania dos portos, e aí a empresa poderá ter o pedido para que seja suspensa as suas atividades pelo Ministério Público e ter a embarcação apreendida pela capitania dos portos. Tá certo, diretor, muito obrigada por conversar conosco, obrigada por participar do Nazaré Notícias. Então fica aí a dica, você que vai viajar de barco pelo Pará, tem que ficar atento a alguns itens e medidas de segurança. Se encontrar irregularidades, denuncie junto à Arcon. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre clima. Nas últimas semanas foram registradas temperaturas elevadas e na entrevista de hoje vamos falar sobre a temperatura no Estado do Pará. O diretor de Meteorologia e Hidrologia da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado conversa com Caroline Guimarães sobre as causas desta elevação, como ficará o tempo nos municípios do Estado, onde as temperaturas estão acima da média. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Hoje nós vamos falar sobre as altas temperaturas no Estado. Para quem gosta de praia, esse é o clima perfeito. Para falar um pouquinho conosco está aqui o Antônio Souza, ele que é diretor de Meteorologia e Hidrologia da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Muito obrigada, Antônio, por estar aqui conosco. Essas altas temperaturas já são sentidas há algum tempo, né? O que causa essa elevação? Olá, telespectadores da TV Nazaré. Olá, Caroline. Essa questão da elevação das temperaturas, elas seguem o padrão da marcha anual em função principalmente da redução das chuvas aqui para a nossa região, a região amazônica. Nós sabemos que aqui nós temos o conhecido inverno amazônico, é o período que vai geralmente entre novembro, dezembro até maio, junho, que é o período das chuvas, e o período mais seco ou menos chuvoso, dependendo da região, que é justamente esse que nós estamos iniciando agora, entre julho até outubro, mais ou menos. Então, é normal que com a redução das chuvas, as temperaturas tendem a elevar nesse período. E essa elevação, ela gira em torno de dois, três, até quatro ou cinco graus, dependendo da região. Aqui, a região metropolitana, por exemplo, é normal que nesse período as temperaturas fiquem em torno às máximas diárias, em torno de 33, 34 graus, podendo chegar até próximo de 35, em alguns dias mais específicos. Já no sul do Pará, essas temperaturas, elas tendem a chegar até 38, 39 graus, principalmente ali no extremo sudeste da região. Agora, a gente sente o tempo um pouco mais abafado. É como se estivesse, não apenas quente de temperatura, mas o nosso corpo, ele fica mais quente, a temperatura fica muito mais elevada. Por que a gente tem essa sensação de mais calor, digamos assim? É. Aqui, a faixa norte do estado, apesar da redução das chuvas, nós não temos a redução considerável de umidade. Então, tem muita umidade disponível. Com a elevação das temperaturas, aumenta o que nós chamamos de sensação térmica. Isso mesmo que você falou. Então, essa sensação térmica, dependendo do dia em especial, se tiver pouca ventilação, pouca circulação de ar, de vento, no caso, elas tendem a elevar em torno de 2, 3, 4, até 5 graus, essa temperatura que nós sentimos. Agora, a noite também está bem mais quente do que nos demais meses que nós estávamos vivendo. Mas tem dias que cai um pouquinho a temperatura, a gente tem já uma sensação mais agradável. É normal a gente sentir essa variação? É, o que caracteriza, por exemplo, o período seco? É o que nós chamamos de massa de ar, de movimentos descendentes, no caso, de cima para baixo, que impedem a formação das nuvens. Então, impedindo a formação das nuvens, logo, não temos as chuvas. E isso causa, no caso, essa sensação de calor durante vários horários do dia. Entretanto, esse é o padrão normal para o que nós chamamos de escala global. Em alguns lugares, as chuvas tendem a aumentar, outras a diminuir, dependendo do período. Então, o que acontece aqui para a nossa região? Mesmo com essa situação, nós temos também aqueles sistemas que se desenvolvem em uma escala menor, uma escala regional, ou seja, algo próximo aqui. A região metropolitana, ela tem um favorecimento, até mesmo pela sua posição geográfica. Nós temos a Bahia aqui próximo, estamos no sentido que o vento sopra do oceano. Então, é comum que aconteçam, nesse período, aquelas chuvas rápidas à noite, como nós temos observado. Agora, para quem gosta de praia, quem está aproveitando aí os balneários, ou pretende ir, o clima é favorável. Sim, sim, sim. Nos balneários, a tendência é que o sol, ele predomine durante a maior parte do dia. Não se descarta alguma nebulosidade e chuvas bem rápidas, principalmente no final da tarde e pelo início da noite. Mas nada que atrapalhe o dia para quem pretende aproveitar as praias. Agora, nesse período mais quente, é comum nós divulgarmos aqui na TV Nazaré, os boletins de queimadas. É como se aumentasse, realmente aumenta esse número de queimadas nesse período mais quente? Sim, sim. É importante você tocar nesse assunto. A SEMAS, atualmente, nós estamos com o Centro Integrado de Monitoramento Ambiental. Então, neste centro, nós realizamos, além do monitoramento de tempo, clima, o monitoramento dos focos de queimada, o monitoramento do desmatamento. Então, a nossa área, ela foca, a nossa área que eu digo, onde eu atuo diretamente, ela foca na questão de tempo, clima e os focos de queimada. E nesse período, tudo está interligado, tudo segue um ritmo, um padrão associado. Então, com a redução das chuvas, favorece a situação tanto de queimadas de origem natural como as queimadas induzidas. Então, justamente em julho, começam a elevar os níveis de focos de queimadas registrados. Nesse mês de julho, por exemplo, a média, ela é bem superior do que é observado em janeiro, fevereiro, até junho. A média para o mês de julho, ela gira em torno de 1.200 focos. Até o dia de ontem, no caso, nós já tínhamos 593 focos registrados no estado do Pará. Agora, diferencia para mim as queimadas naturais das queimadas induzidas, só para que a gente possa entender melhor. Queimadas naturais, elas acontecem principalmente por essa situação de uma sequência de dias sem chuva. Ali para o sul do Pará, por meio dos registros que nós temos das estações meteorológicas, nós podemos observar que é normal nesse período ficar 30, 40, existem casos até de 60 dias sem registro de chuva. Então, isso tende a elevar bastante as temperaturas. Ali para o extremo sul do Pará, nós temos baixa umidade relativa do ar, diferente, como eu falei anteriormente, da faixa norte. Então, baixa umidade, elevação das temperaturas, a vegetação lá tende a ficar muito seca. Isso pode desencadear a questão de uma queimada natural. Já a queimada induzida é aquela que é planejada por diversos motivos. Por exemplo, preparação da área para alguma atividade, atividade rural, por exemplo. Então, essas são as queimadas controladas ou queimadas induzidas. Quais são os riscos dessas queimadas? Essas queimadas, é importante fazer a questão da preparação. O que nós chamamos de aceiros, que é, no caso, cercar as áreas com pequenas valas, analisar o horário mais propício e as condições de vento. Tendo esse cuidado, nessa preparação, provavelmente a queimada vai ocorrer justamente na área selecionada, diminui muito o risco dela ultrapassar outras áreas e perder o controle, podendo se transformar até em um incêndio florestal. Entendi. Então, é isso. Para quem gosta de tempo mais quente, para aproveitar um pouquinho, esse mês a gente vai estar divulgando o boletim da Secretaria, que é um boletim diferenciado para os finais de semana, para que as pessoas possam curtir melhor. Correto. Como eu falei anteriormente, nós temos esse trabalho de divulgação diária das condições de tempo. No caso, o monitoramento atmosférico das condições de tempo. E nós estaremos encaminhando também para a TV Nazaré esses boletins diários. e agora, no mês de julho, o boletim especial para os finais de semana. Muito bem. Muito obrigada, Antônio Souza, por estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo sempre à TV Nazaré, viu? Obrigado também, Carolina. Estamos à disposição. Muito bem. E se você aí de casa quiser sugerir temas para essas entrevistas, pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos aguardando você. Marcos, é com você. Obrigado, Carolina. Obrigado, Antônio Souza. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. O sol deve predominar no fim de semana na cidade de Salinópolis, nordeste paraense. Mesmo com muitas nuvens no domingo, não estão previstas chuvas. Já na segunda-feira, a previsão será de tempo abafado, mas sem possibilidade de chuva. A temperatura varia entre 24 e 32 graus. Para Curuçá, nordeste do estado, a previsão é de temperaturas altas no fim de semana. Mesmo com muitas nuvens em grande parte do dia, não estão previstas chuvas. A temperatura deve variar entre 24 a 34 graus. Já no município de Abaitetuba, a temperatura não será diferente. O sol deve predominar quase todo o fim de semana. A temperatura mínima prevista é de 33 e a máxima 34. E agora um alerta para quem for viajar com crianças. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que completou 17 anos neste dia 13 de julho, o embarque de crianças e adolescentes desacompanhados dos pais em viagens só deve ser feito com autorização legal. O documento tem prazo de validade de 90 dias e pode ser emitido em aeroportos, terminais rodoviários, entre outros. Mas é recomendado prepará-lo com antecedência. Além do documento de identificação como certidão de nascimento e o RG, a autorização é obrigatória para menores de 12 anos em viagens nacionais e para menores de 18 anos em viagens internacionais. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, a automedicação representa uma das principais causas de internações. Baneários de outeiro oferecem um passeio para quem quer descanso. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre automedicação. A automedicação representa, segundo a medicina, uma das principais causas de internações em hospitais e pode até mesmo levar à morte as pessoas que fazem o uso de medicamentos por conta própria. Uma pesquisa divulgada pelo grupo NZN Inteligência mostrou que a prática de automedicação é comum em 68% da população brasileira. De acordo com o levantamento, a automedicação é uma realidade entre os brasileiros. O levantamento aponta que 37% dos brasileiros procuram os sintomas na internet quando se sentem mal. A pesquisa destacou os tipos de medicamentos mais utilizados entre os brasileiros. Os medicamentos mais consumidos por conta própria são os analgésicos, que representam 88%, os anti-inflamatórios, com 67%, e os antiácidos, com 48%. A pesquisa também mostrou que 16% das pessoas disseram que vão à farmácia e 14% afirmaram que vão ao médico, mostrando que existe uma referência entre os pesquisados por tentar resolver seus problemas de saúde por conta própria. E agora nós vamos falar de direito e cidadania. A praia de Ajuruteu, a Embragança, é o terceiro destino do projeto Verão com Justiça e Cidadania da Coordenadoria dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Pará. A unidade itinerante do Judiciário paraense ficará estacionada neste final de semana, dia 15 e 16, na Praia da Cidade Bragantina, com serviços de prestação jurisdicional e procedimentos criminais, além da prestação jurisdicional que abrange a realização de procedimentos criminais com audiências de transação penal, de conciliação e de instrução e julgamento. O projeto proporciona ainda à população, tanto aos que se deslocam para os balneários, quanto aos que lá residem, a oportunidade do exercício da cidadania com orientação jurídica. Nos próximos finais de semana, dia 22, 23, 29 e 30, as equipes do Verão com Justiça e Cidadania estarão na Praia do Atalaia, em Salinas. E agora vamos continuar a falar de férias. De acordo com a empresa que administra o Terminal Rodoviário de Belém, a estimativa para este terceiro final de semana de julho é que mais de 20 mil pessoas embarquem no Terminal Rumo aos Balneários. A estimativa de mais de 20 mil pessoas embarcando no Terminal Rodoviário de Belém é maior que a prevista em relação ao último fim de semana. Os destinos mais procurados para dentro do Estado são as cidades de Salinópolis, Bragança e o Distrito de Mosqueiro. Já para fora do Estado estão São Luís, Fortaleza e Recife. É importante lembrar que os passageiros comprem as passagens no Terminal Rodoviário diretamente nas empresas credenciadas, pois fora do Terminal ou de terceiros, os passageiros correm o risco de usar transporte clandestino e ter problemas em seu momento de lazer. Todos os transportes oficiais possuem selo da Arcon ou da NTT. A Secretaria de Estado de Educação do Pará abriu 950 vagas para quatro unidades das escolas de ensino técnico aqui do Estado na modalidade subsequente e concomitante. As inscrições vão até o dia 23 de julho. Carolina Guimarães tem mais informações. A modalidade subsequente é destinada àquelas pessoas que já concluíram o ensino médio e desejam se qualificar em uma área específica. Também há vagas para aquelas pessoas que querem se qualificar e ainda estudar no ensino regular simultaneamente. As vagas são destinadas para os municípios de Belém, Castanhal, Bragança e Santarém. As inscrições podem ser feitas no site da Seduc. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre educação, a Universidade Federal do Pará divulgou o edital do primeiro processo seletivo especial de 2017. As vagas ofertadas são para os cursos de graduação na modalidade de educação à distância. Carolina Guimarães traz mais informações. As inscrições já começaram e devem ser feitas até o dia 28 de julho, exclusivamente pelo site do CEPES, que é www.cepes.ufpa.br. A taxa de inscrição é de R$ 80 e deve ser paga no boleto bancário até o dia 31 de julho. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Muitos vão às praias e balneários no mês de julho. Quem fica em Belém procura forma de se divertir pela cidade. Uma das escolhas de famílias e amigos são os shoppings. Brinquedos, comida e show ao vivo. Mesmo com tantos motivos para deixar tudo com o estar. Quem fica em Belém no mês de julho tem os shopping centers como alternativa de lazer em família. O Vítor é especial, o Vítor é autista, então ele adora essas brincadeiras de pular, de correr. Ele gostou muito desse brinquedo porque tem muita opção e é seguro para nós, pais, né? É uma despreocupação deixar eles aí dentro. Eu sempre procuro variar. Como a gente não viajou, já levei lá para a estação das drogas. Quando não, eu procuro levar lá para a praça. Dona Alcina aproveitou as férias da neta para fazer um passeio e levá-la a um dos seus brinquedos preferidos. O escorrega. A aluna gosta de desenhar, gosta de tomar banho de piscina, pula-pula. O espaço atrai por reunir opções de lazer diversas em um só lugar. Além de que com as ruas mais desertas, acaba sendo uma alternativa para quem busca maior segurança. A gente procura esses ambientes cobertos porque também o nosso clima é muito estável, está sol, aí de repente começa a chover. Então a gente sempre busca ambiente fechado, ambiente seguro e a gente fica bem mais despreocupado do que está na rua. A Estação das Docas tem programação especial no mês de julho para quem gosta de rock. O projeto Rock na Orla vai reunir três bandas paraenses nos próximos sábados. A banda Toma Rock abre a programação com seu rock clássico e repertório infalível. Será neste sábado às 18 horas e a entrada é franca. Neste sábado, o Casarão do Boneco vai realizar mais uma edição do projeto A Mostra Aí. O evento vai ter contações de história e a apresentação do grupo de teatro Companhia Sorteio de Contos. A apresentação tem o objetivo de criar uma programação cultural que seja voltada ao público infantil. O evento será às 18h30 e você paga o quanto puder como ingresso. Até quarta-feira, o Sinho Olimpia exibe a comédia alemã A Sala de Aula Voadora. O filme conta a história de Jonathan, um menino que vai para o internato da escola de São Tomás e logo faz amizade com um grupo de meninos aventureiros e corajosos. Juntos, eles têm que desvendar o mistério. No domingo, a exibição será às 17h30, de segunda a quarta às 18h30. A entrada é gratuita. E uma outra dica cultural para quem vai ficar em Belém neste final de semana. A Fundação Cultural do Pará está exibindo a Mostra Portas Abertas para a Linda Norcelina. A entrada é gratuita. A exposição faz parte das homenagens do centenário de nascimento da escritora paraense. Nos painéis com estrutura de alumínio, é possível ver os textos, obras, imagens e pesquisas de Linda Norcelina. Depoimentos da crítica, de amigos, de leitores e as declarações da própria autora homenageada também estão presentes na mostra. A escritora paraense nasceu em Castanhal, mas afirmava que abriu os olhos para o mundo no município de Bragança, nordeste do estado. Lá, a romancista e cronista viveu a sua infância e parte da juventude. A cidade está presente em grande parte da obra de Linda Nor, iniciada com a sua obra mais conhecida, Menina que Vem de Itaiara. Linda Nor morreu em Paris, prestes a completar 90 anos. Teve seu corpo cremado e suas cinzas jogadas na Baía do Guajará. A exposição fez parte da programação da 21ª Feira Pan-Amazônica do Livro deste ano, que agora segue até o fim deste mês na Casa das Artes, com entrada gratuita. E agora para quem prefere um programa mais calmo, mas não quer abrir mão do lazer nos finais de semana de julho, alguns balneários de outeiro oferecem um passeio para quem quer descanso. Uma rede, sombra, água fresca. Só faltou um coco, né? Já fomos providenciar isso. Hoje é um dia de lazer que nós procuramos ficar mais sossegados. O Tércio e a Letícia há três meses ganharam o Heitor. A diversão, então, é em família. Por isso, a escolha é por um lugar mais calmo. A gente passou um tempão para receber esse bebê e agora ele está aqui, já está grandinho, dá para passear um pouquinho com a mamãe, num lugar tranquilo, claro, sem muita agitação, porque senão ele se agita também, a gente não consegue aproveitar. Como nós estamos com um bebê pequeno de três meses, nós procuramos a tranquilidade por causa dele. Sem o agito das praias, então nós escolhemos esse lugar para que ele fique mais calmo, para que nós podemos aproveitar em família esse sábado de lazer, né? Verão no Pará é sinônimo de agito, de barulho. Nem sempre é possível encontrar, perto de Belém, lugares como esse aqui. Para quem busca tranquilidade e calmaria, e para quem quer ficar assim, ó, o dia inteiro de molho na água. Em Oteiro, o balneário pertence à família de Dona Emília. O sítio oferece um banho gelado, em açude natural, trilha de um quilômetro e meio e chalés para hospedagem. Mais lazer, mais a natureza, né? Convive com a natureza. Aí quem não quer muito barulho, vem para cá que é mais tranquilo. Relaxar no fim de semana também foi a opção da família do Antônio. Uma forma de desacelerar, sem se deslocar muito. A gente optou por esse balneário porque a gente estava pretendendo ir para outro balneário, mas era mais longe, né? E esse aqui ficou mais próximo para a gente. A gente estava com a curiosidade de conhecer também, que falaram que era bom esse balneário. Aí a gente veio aqui para conhecer. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos segunda-feira na próxima edição. Tenham todos um bom final de semana e até lá. Tchau. 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 Tchau.